Receber o nosso próximo artista. Aliás, eu já tenho aqui comigo o treinador, o César. César, seja bem-vindo, muito obrigada. As indicações que o Miguel me deu para eu me defender, eram as corretas? De momento, sim. Para um início de atividade... Pois, porque eles estão a treinar há pouco tempo, não é? Exatamente. São as mais indicadas. Mais do que tudo, proteger-se, aprender. E depois o resto vem com o trabalho normal do dia-a-dia. Em que idade, normalmente, é que podemos iniciar um fim no kickboxing? Não tenho idades. Cada vez mais é uma modalidade que está a ser ensinada desde muito cedo. Estes jovens atletas começam com cerca de 7 anos a treinar, para chegarem depois a uma idade de juvenis, únias... Mas eles assim cedo mostram logo se podem vir a ser campeões ou não? Mostram, mostram. Nota-se no ADN, como se costuma dizer das pessoas, para o que é que nasceram, não é? Estes atletas vivem, fala-se com kickboxing, eu acho que o Miguel foi o exemplo melhor que se podia fazer. Está dedicado à música... Mas o Vasco já mostrou que vai ser um verdadeiro campeão? O Vasco já é um grande campeão. O Vasco é atualmente o campeão regional e nacional de Light Contact, em categoria de menos de 30 kg. E já vai representar a seleção nacional. E vai ser o primeiro cadete de sempre portuguesa a ir com o campeonato do mundo. O mais novo de sempre? O mais novo de sempre. Temos que conhecer o Vasco. Vasco Gonçalinho, aí vem ele! Olha, Vasco, tu não tentes nada! Muito bem, bem-vindo! Pode sentar aí ao lado do teu treinador. Estás bem disposto? Estou. Sim! Tu sabias que o Miguel praticava kickboxing? Sim, ele disse-me um bocado. Ai, vocês já se encontraram aí nos corredores? Já. Já? E trocaste que tipo de conversas com ele? Falaram do kickboxing só? Não, perguntei qual era o que ele fazia, o que é que ele treinava. E era mais ou menos parecido com aquilo que tu fazes? Sim. E garinas, também trocaram sim alguma conversa? Não. Não, disso não falaram? Não. Tu na tua vida ainda não pensas em miúdas? Às vezes. Quando é que tu pensas em miúdas? Lá na escola há assim alguma que está debaixo de olho? Como é que fala-se? Marta. A Marta? Que idade é que tem a Marta? Oito. Ah, é da tua idade? É. Pronto, assim não há problemas, não há diferença de idades, não é? Pois tu já disseste à Marta que gostas dela. Já. E ela? Não te disse nada? Não. E não ficaste um bocado desanimada? Não. Ela ficou de boca aberta. Porque ela não sabia que tu gostavas dela, é isso? Sabia. Ah, tu tinhas dado indicações. Como é que tu mostraste que gostavas dela? Buscavas-lhe o olho? Não. Não? Então, andavas assim sempre ao lado dela? Às vezes. Porque é que ela é a rapariga da tua vida? Conta-me lá. O que é que ela tem assim de especial? É fixe. É fixe. É loura? É claro. Não me digas que tu só gostas de louras. Às vezes. Para ti são as mais bonitas? Não. Não, então. As morenas são mais. Mas tu apaixonaste-te por aquela, olha. Não é? Mas estás a pensar assim e insistir mais algumas vezes para ver se ela namora contigo? Ou já desististe? Não. Tu és um lutador. Não. Tens a perguntar mais vezes, não é? Claro. Ela sabe, por exemplo, que tu já és campeão. Sabe. Pronto, tu vais conseguir conquistá-la, de certeza. E és campeão porque ouvi dizer que tu treinas e muito. Sim. Quem é que te inscreveu no kickboxing? Foste tu o que quiseste? Não, foi o meu pai. Mas o pai também é assim dado ao desporto? Ele alguma vez praticou? Já praticou alguns desportes. E tu também já tinhas praticado alguma coisa? Sim. O quê? Futebol. E depois, não viste que aquilo não era para ti? Não. Não? Não gostei. Não marcavas muitos golos? Marcava às vezes. Mas não te vias assim a ser um cristiano de Ronald? Não. Não. Então quiseste mudar. Claro. E aceitaste a sugestão do pai. Sim. Kickboxing. E assim logo nas primeiras aulas deu para perceber que esta era a tua praia? A tua hora? Sim. É, porquê? O que é que tu gostas no kickboxing? De lutar, fazer os combates e treinar. E como é que são os treinos? O que é que tu fazes diariamente? É diariamente ou... É diariamente menos ao domingo. Só tens o domingo de folga? Claro. Então e são treinos intensos? De quanto tempo? Duas horas. Duas horas. A fazer o quê? Vá, tu chegas lá equipado, não é? Sim. E o treino é fazer o quê? Vou correr. Sim. Chego ao ginásio, começo a saltar a corda. Ai, como nos filmes. Como nós víamos. Sim. Ele assim naquele treino. Sim. Isso não é duro? Muito. Mas o treino é ainda muito mais. É. Então o que é que ainda falta depois? Fazemos muito sombra, muito combate. O que é que é sombra? É fazer sozinho. Ah, como é que... Podes-me mostrar aqui como é que é fazer sozinho? É, então mostra lá. O que é que é fazer sombra? Estamos em frente ao espelho. Sim. Começamos a fazer demonstração, mas em frente ao espelho, para corrigir-nos. Então, mas imagina que tens ali um espelho, não é? Sim. O que é que tu fazes? Aqui no centro, vira-te assim para a frente e mais ou menos que tipo de gestos é que tu fazes? Tudo. Fazes tudo. Fazes tudo. Normal. É isso. É isso. Isso parece-me bem. E tu consegues logo perceber se estás a fazer bem ou não. Pode sentar. Sim, porque corris-me no espelho. Pois é, porque o espelho dá-te a ideia de se tu estás a fazer bem ou não os movimentos. Claro. Não é? Qual é assim aquele movimento? Sabes que eu só conheço o Karate Kid. Eu não sou dada a estes desportes, mas no Karate Kid. Tu já viste alguma vez o filme? Já. Lembras-te daquele movimento que ele faz assim no final? Assim, e depois aquele mortal para trás. E tu já consegues fazer isso? Não. Mas um dia vais lá chegar. Achas que não? Aquilo é muito difícil. Claro. E tu estás muito nervoso porque tu vais ao campeonato. A Espanha, não é? A Espanha. Em Alicante. Em Alicante. Já te disseram como é que é esse campeonato. É um campeonato assim duro? É. O campeonato mundial é o melhor da modalidade, reunida em todos os países. Com quantos atletas? 1.500. 1.500? 1.500 atletas. E muitos da idade dele ou são todos mais velhos? Muitos da idade dele. Há uma aposta muito grande a nível europeu e mundial nas classes mais jovens. Cada vez mais é uma das modalidades, por exemplo, a nível europeu, de extracurriculares. Há extraescola, todas as escolas. Mas reúne vários países ou não? Reúne vários países. Portanto, ele vai lutar com miúdos de outros países? De outros países. Sempre com miúdos de outros países. Sempre. Nunca com um nacional. Aliás, ele é o único português desta idade, não é? Ele é o único português desta idade. Estás um bocadinho nervoso. Um bocadinho. É, não é? Um cá. E achas que vais ficar aflito? Não. Não? Não. Como é que tu te tens preparado para o combate? Treino todos os dias e, horariamente, até ao sábado. Pronto, e vais chegar lá e vais levar o nome de Portugal longe. Claro. Não tentar trazer o título. Pronto. Pai, acredita no seu filho. Ele vai ser um grande... Já o é, mas vai chegar longe na modalidade. O Vasco aplica-se, é esforçado, faz as coisas com alegria. Aliás, era impossível obrigar o miúdo de oito anos a fazer uma modalidade. É tão exigente como é. Exatamente. Mas ele há bocado não referiu. Além disso, ele fazia também atletismo, judo, natação. Mas só se lembra de futebol porque não gostou do futebol. Ah, de futebol, sem dúvida, não é. É muito parado para ele. Já conhece a Marta. Conhece a Martinha. E parece-lhe uma boa nora. É. É uma menina... Só é um bocadinho tímida. É. É. E depois, ele também é um bocadinho tímido. Pronto. Estamos a educá-lo. Mas isso vai dar certo. Olha, quando a Marta souber que tu vens de Alicante com o título nas mãos, cai assim... Olha os teus pés. Depois contas-me. Ok. Escreves para cá uma carta ou ligas a contar à Cristina? Está bem. Pode ser? Pode ser. Então força Vasco Consolinha. Ele vai conseguir. Depois digam-nos como é que correu. Pode ser? Claro. Estamos todos a torcer por ti, Vasco. És o mais novo representante de Portugal no kickboxing. E vais conseguir, de certeza. Até porque vai... Até porque vai inserido numa basta seleção. Vão estar presentes neste campeonato mundial. Não é só de cadetes, mas toda a seleção nacional. E nós já trouxemos algumas medalhas. E para o vosso clube também. No europeu trouxemos... Fomos a seleção-regulação o ano passado em Roma. Trouxemos sete medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Portanto foi a seleção-regulação o ano passado no europeu. E estamos a contar este ano... Repetir os êxitos. Pelo menos trazer os mesmos êxitos para Portugal. Então força Portugal! Vamos conseguir no kickboxing e vamos estar atentos ao nosso Vasco. Combinado? Combinado. Um beijinho Vasco e parabéns por ser já um miúdo assim lançado no futuro. Tchau, 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 tchau.